Cara, olha o que aconteceu com os Estados Unidos depois da vitória do Trump. Nunca a democracia americana correu tanto risco. Essa cena é comum, não é? Certamente você conhece alguém que aproveita qualquer ocasião para disparar um monte de ideias como se fosse o dono da verdade. Mas você não precisa mais ficar tolerando esse tipo de ladainha. Assista ao Insight BP e descubra como desarmar mentiras sobre os grandes temas do debate público. Em apenas 20 minutos, você vai aprender lições importantes, fáceis de entender e rápidas de assistir. Os fundadores dos Estados Unidos, eles não estavam preocupados se eles eram uma democracia ou não. Eles estavam preocupados em criar um país livre. Eles queriam criar um sistema que não fosse um sistema tirano, que não tivesse freios institucionais. Mas aí me diz, por que a democracia americana está em risco? Ah, o Trump é um fascista. Insight BP, a série original da Brasil Paralelo que os seus amigos lacradores não gostariam que você assistisse. a parado de hoje. E aí Genesis B Bom, então hoje vamos falar sobre a regra 1 do livro do primeiro, 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson, um antídoto para o caos. Vou explicar esse subtítulo, é um subtítulo bastante importante. A gente vai analisar regra por regra e eu acredito que a primeira e a última, elas sejam assim, entróitos, o ouro está no miolo, está nas regras do miolo, mas a gente precisa entender a prévia conceitual dessa regra para conseguir caminhar bem para as regras seguintes. Então o que diz a primeira regra? Costas eretas, ombros para trás. Essas regras propostas pelo Peterson, elas podem ter tanto um significado metafórico quanto literal. Às vezes é totalmente metafórico, às vezes totalmente literal, mas mais raramente. Essa é uma que tem as duas coisas, né? Então o que ele está querendo dizer com essa regra? Ele está querendo dizer para você literalmente, ombros para trás e costas eretas? Sim, então tem um significado literal. Corrige a sua postura, tenha uma postura mais adequada. Depois ele vai oferecendo um estofo mais fundamentado para justificar a sua recomendação e a gente vai ver isso com detalhe, mas antes disso, eu acho que vale a pena pensarmos o Peterson num sentido um pouco mais amplo, né? Quem é o Jordan Peterson, por que ele se tornou relevante, por que a gente deve prestar atenção nele. Então o Jordan Peterson até se tornar uma personalidade famosa da internet e posteriormente um autor best-seller global, era um pesquisador, era um acadêmico canadense relativamente pouco conhecido, né? Já tinha algumas aparições públicas, já tinha livro publicado, né? O Maps of Meaning, especialmente, que é uma obra mais densa, mais volumosa, mais conceitual e por consequência por ter essa natureza menos conhecida do público em geral, né? Quando o Peterson passa a se relacionar com temas que a gente considera aí de guerra cultural, com temas mais polêmicos, como ideologia de gênero, critical politicamente correto e outros temas aí considerados polêmicos, ele tem um problema com uma lei referente a ideologia de gênero no Canadá, né? A Lei C16, onde a legislação canadense pretendia atuar positivamente sobre a linguagem das pessoas, determinando que por lei você seria obrigado a se referir a pessoas transexuais pelos pronomes que elas demandassem, que elas exigissem, que elas quisessem. E aí é nesse momento que o Jordan Peterson sai dessa condição de acadêmico relativamente desconhecido para intelectual público, autor relevante, conhecido, que vai dar diversas entrevistas para a grande mídia e que vai se tornar um best-seller global posteriormente com o 12 Regras para a Vida, porque ele vai falar, olha, eu não vou fazer isso, né? Eu posso fazer isso se uma pessoa trans eventualmente me pedir, né? Pedir que eu faça isso, mas se a legislação está me obrigando, me compelindo a fazer isso, então eu não vou fazer. Se chegar ao ponto de ser necessário uma greve de fome e ser preso por causa disso, Jordan Peterson falou, olha, eu prefiro ser preso, fazer uma greve de fome do que respeitar esse tipo de lei que está legislando positivamente sobre a linguagem, né? Muitas pessoas não compreenderam na época, por exemplo, que isso se diferencia, por exemplo, de leis que previnem certos tipos de linguagem, né? Então quando você diz, olha, você não pode usar essa expressão porque essa expressão é racista, isso já pode ser discutido num certo nível, porém ainda não foi a mesma, a situação não foi idêntica a essa pela qual o Peterson passou, né? Isso não era uma censura a certo tipo de linguagem, mas era uma obrigação para que as pessoas usassem um certo tipo de linguagem, então é um movimento negativo e um movimento positivo. Obviamente que esse movimento negativo abriu as portas para esse outro positivo, falando, olha, use esta e esta linguagem, mas ainda assim é mais razoável a censura de certas expressões do que você legislar positivamente a respeito da linguagem das pessoas. Então isso, e o Jordan Peterson se revoltou contra isso, foi para o centro do campus universitário, onde ele trabalhava e atuava como professor e pegou um megafone e começou a protestar contra isso, né? Alguém gravou isso, apareceu no YouTube e aí o próprio canal dele no YouTube apresenta um crescimento astronômico, ele passa a receber muito mais doações numa plataforma específica de doações porque as pessoas falam, olha, temos aí alguém que está defendendo heroicamente a liberdade de expressão, por exemplo, né? E aí isso desperta um interesse totalmente amplo e muito maior do que despertava anteriormente na obra e na pessoa do Jordan Peterson. Então eu gosto de fazer esse destaque porque a gente precisa entender aí o Jordan Peterson acadêmico, o Jordan Peterson intelectual público e isso ajuda bastante essa contextualização. Eu faço alguns outros destaques. Então o Jordan Peterson tem uma profundidade intelectual e científica notável. Então normalmente pessoas que atuam na guerra cultural de um lado que não seja o lado oficial, digamos, costumam ter as suas credenciais questionadas, né? Ah, não é acadêmico, não é científico. Bom, o Jordan Peterson até então era um acadêmico exemplar. Continua sendo, evidentemente, né? Mas mesmo antes dessa polêmica, era um intelectual exemplar. Professor universitário, atuou muito tempo também como psicólogo clínico, né? Esse é um aspecto do Jordan Peterson que dentro desse debate acaba sendo um pouco negligenciado, embora ele se reporte a essa experiência como psicólogo clínico nos seus livros, nas suas obras, ele se sirva de muitos exemplos oriundos dessa experiência. Mas dentro do campo acadêmico, aquela coisa que a grande maioria das pessoas conhece, publicação de artigos, artigos relevantes, artigos muito citados, orientações acadêmicas, etc. O Peterson era o acadêmico bastante inserido nesse contexto. Então, ou seja, as suas credenciais científicas acadêmicas eram e sempre foram notáveis, razoáveis. Mas até acima da média, eu diria ali, né? Atrás apenas de certos outros pensadores da mesma área, né? Por exemplo, quem tem mais citações acadêmicas que o Jordan Peterson? O Steven Pinker, né? Que é um psicólogo também bastante famoso aí, bastante lido mundo afora. Mas assim, estar próximo, levemente abaixo do Steven Pinker, do Duvam Chomsky e aí com um outro espectro ideológico é bastante razoável, é bastante considerável. Então não dá pra descartar o Jordan Peterson como meramente, olha, é um teórico da conspiração, é alguém que não tem relevância, não tem diploma, pode ser desconsiderado. Então eu gosto de fazer esse destaque a respeito do Jordan Peterson, porque eu acho que ajuda a refutar certos críticos que vão pra uma via fácil aí de crítica. Outra coisa que eu gosto de dizer a respeito do Jordan Peterson é que o tipo de obra que ele produz pode ser classificada como autoajuda, né? As pessoas podem entender dessa maneira. Eu acho que a palavra, eu acredito que a palavra possa ser utilizada, né? Você pode classificar como autoajuda, ainda que seja, na minha opinião, impreciso. Eu acho que o Jordan Peterson está fazendo autoconhecimento, ele está propondo para as pessoas certas normas, certas regras, né? Como o próprio título do livro diz. Então são 12 regras para que você se autoconheça melhor e, por consequência, tenha um autocontrole mais apurado. Se você quiser chamar isso de autoajuda, não vejo problema, mas eu acho que seria impreciso, acredito que seria impreciso classificar isso como autoajuda, principalmente se a gente fizer um contraste com o que é a literatura de autoajuda no geral, né? Que é uma coisa muito dependente de fatores externos, né? Olha, pense positivo e o universo vai te retribuir positivamente também. Isso é o que normalmente é classificado como autoajuda. E quando a gente pega a obra do Peterson e tenta colocar na mesma categoria, eu acredito que acabe se tornando equivocado porque não é isso que ele está fazendo. Então eu uso uma expressão, eu digo, Jordan Peterson, se você quiser classificar como autoajuda, seria autoajuda com porrada, né? Entre aspas, porque a mensagem que ele está falando é, olha, a vida é trágica, isso vem das influências do Peterson, você não consegue ser feliz o tempo todo, a responsabilidade é sua, você que tem que arrumar a sua própria cama. Então a mensagem subjacente à obra pública do Jordan Peterson é muito forte. E diferente, se a gente contrasta isso com a literatura considerada de autoajuda, está tão distante que eu julgo injusto classificar com o mesmo conceito. Então eu falo, olha, é autoconhecimento, bem inserido aí, inclusive, em certas tradições filosóficas já antigas que se propunham a fazer a mesma coisa. Então se a gente se debruça sobre os gregos, os gregos tinham uma concepção de que, olha, a filosofia serve exatamente para isso, para aprimorar a sua vida prática. Então você conhece a ti mesmo de Sócrates, atribuído aí pela Esfíngia Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Essa tarefa sempre foi entendida como uma tarefa filosófica, sempre foi entendida, e essa tarefa de autoconhecimento não se distingue da própria filosofia. Talvez de forma contemporânea isso seja um pouco estranho, quando a gente vai falar de áreas da filosofia como epistemologia, teoria do conhecimento, lógica, etc. Mas o que isso pode me ajudar em termos de autoconhecimento e aprimoramento da minha vida prática? Isso é um pouco mais distante, mas ali para os gregos isso era muito claro. De Sócrates a Platão a Aristóteles e as escolas posteriores, os estoicos, os epicuristas, com as devidas ressalvas, com as devidas diferenças, mas no geral a filosofia na sua aurora, na sua gênese, que é a filosofia grega, entendia sim a necessidade de se autoconhecer para estar no controle das suas ações e para viver melhor. A filosofia seria uma espécie de arte do bem viver. Então eu acho que o Peterson está muito mais inserido nessa tradição do que numa tradição de autoajuda de forma mais contemporânea, e o que se entende pelo termo. Algo que contribuiu muito para a popularidade do Peterson, e que eu já aludi, é que ele trata de temas controversos, temas polêmicos, mas temas importantes, temas urgentes, como crise da masculinidade, ideologia de gênero, crítica ao politicamente correto. Então o Peterson critica ao pós-modernismo, pós-modernismo neomarxista, como ele classifica. Então esse tipo de abordagem do Peterson sobre esses assuntos contribuiu também para que ele se tornasse uma persona pública conhecida e não necessariamente apreciada. Obviamente que ele fez e faz um sucesso muito grande, e muitas pessoas acompanham e gostam daquilo que ele produz, mas exatamente por tratar desses assuntos também atrai críticas, e muitas vezes críticas injustas. Por exemplo, a acusação clássica de ser pertencente à direita alternativa, que seria uma espécie de identitarismo de direita quase nazista. Não, o Peterson é o ideólogo da alt-right, dessa direita alternativa que acredita numa espécie de identitarismo. Existe o identitarismo de esquerda, baseado em sexo, em gênero, em raça, e existiria esse identitarismo de direita promovido pela alt-right. Olha, não, a etnia branca é focado nesse aspecto racial, só que numa versão supostamente direitista, atribui-se isso ao Peterson como um simpatizante, um praticante, e normalmente a evidência que as pessoas elencam para isso é que uma vez ele tirou uma foto com uma bandeira, com um símbolo aludindo a esse grupo, mas o tipo de evidência é esse. Essa crítica eu considero absolutamente injusta e muito frágil. Existem críticas pertinentes ao Jordan Peterson, mas essa com certeza não é uma delas. Essas críticas aparecem então porque ele vai ser um crítico do feminismo, vai ser um crítico da ideologia de gênero, vai ser um crítico do politicamente correto, e quem faz esse tipo de crítica normalmente recebe esse tipo de ressalva. A gente está bastante habituado a isso, mas vale a pena mencionar porque isso também atrai muito ódio sobre a obra e a figura do Jordan Peterson. Outro destaque que eu faço é, o Jordan Peterson não é um conservador. As pessoas têm posturas diferentes diante desse fato. O Jordan Peterson se define, ou pelo menos se definia até então, como um liberal clássico, alguém inserido nessa tradição, e para quem está no mundo anglófono como ele, é importante essa distinção entre liberal e liberal clássico, porque no mundo anglófono o liberal virou praticamente esquerda. O sujeito que se intitula como liberal é alguém de esquerda. Então, quando ele se diz um liberal clássico, ele está falando na tradição liberal inglesa, principalmente, remontando até ao próprio Edmund Burke, num certo sentido, e aí muito próxima de um certo conservadorismo. Mas a maneira como a gente entende o conservadorismo hoje, também não serve como conceito para explicar o Jordan Peterson. Primeiro, porque ele não se declara dessa maneira. Segundo, porque isso importa menos do que parece. As pessoas costumam atribuir uma importância a isso, que normalmente não tem essa importância toda. Enquadrar os intelectuais que a gente lê e aprecia nas caixinhas da nossa preferência do dia. Então, eu costumo dizer que bons intelectuais, intelectuais consideráveis, estão acima desse tipo de classificação, não num discurso de isenção, eles estão isentos a isso, não é exatamente essa questão, mas é que a reflexão deles perpassa acima desse tipo de problema. Porém, eu costumo dizer também que, embora isso seja verdade, o mais próximo que a gente encontre de uma classificação como caixinha no Jordan Peterson, seja liberal clássico, eu acredito que aquilo, a contribuição intelectual dele, joga muita água no moinho conservador. Então, quem tem uma visão de mundo conservadora, consegue encontrar no Jordan Peterson fundamentação e algo em que se escorar para o seu conservadorismo em linhas gerais, embora não sistematicamente. Vale lembrar... Então, isso são aspectos gerais a respeito do Jordan Peterson, que eu acredito que valham o destaque. E pensando especificamente na estrutura das aulas, onde a gente vai analisar cada uma das regras, eu sempre gosto de destacar que a aula não substitui a leitura, então a gente vai abarcar elementos prévios à leitura e prévios à regra, posteriores à leitura e posteriores à regra, influências e detalhes mais implícitos e subjacentes. E aí eu acho que uma estratégia interessante, pelo menos um feedback que eu já tive, a pessoa lê a regra e vê a aula, ou vê a aula, lê a regra, e assim sucessivamente, é a maneira com que as aulas se tornam mais proveitosas, mais úteis. Então, assistir às aulas não suplanta a leitura das regras aqui, do primeiro 12 Regras para a Vida, Um Antídoto para o Caos. Esse livro aqui é de 2018 e ele se dedica ao caos. A gente, nas aulas posteriores, nós vamos explorar bastante a ideia de ordem e caos, que são os dois conceitos, a dicotomia diretora do pensamento do Peterson. Esse primeiro livro se presta a ser um antídoto para o caos. Então, se a vida está caótica demais, ele se presta a ser um antídoto para isso. O segundo, que vale a menção, porque já está publicado, já está disponível, é além da ordem. Eu tenho brincado, é uma espécie de antídoto para a ordem. O primeiro é antídoto para o caos, o segundo é antídoto para a ordem, e dessa maneira os dois formam um par e se completam. Por isso que um tem a capa branca, o outro tem a capa preta. Mas eles se prestam a esse papel, porque dentro do pensamento do Jordan Peterson, não existe uma primazia da ordem ou do caos. Quando você tem só ordem ou só caos, as coisas também não estão andando como devem. A sua vida prática, você não está se conhecendo o suficientemente bem para entender que você precisa de elementos de ordem e de elementos de caos na sua vida. Mas isso a gente vai explorar ao longo da discussão e da leitura das 12 regras. Então, como eu já havia aludido, todas as regras podem ser compreendidas tanto literalmente quanto metaforicamente. Então, voltando agora na regra 1. Costas eretas, ombros para trás. Essa regra, como aquela regra talvez a mais famosa de todas, arrume a sua cama, arrume o seu quarto, elas podem e devem ser compreendidas num certo sentido. Literalmente, olha, se você está tentando colocar um pouco de ordem na sua vida, você está buscando um antídoto para o caos, você ordenar o seu corpo, pelo menos parcialmente, ou ordenar o ambiente com que você tem a relação mais imediata, seu quarto, isso pode ser uma recomendação literal, quanto pode ser também uma recomendação metafórica. Olha, arrume o seu quarto, tenha uma rotina, tenha uma organização em nível pessoal. Então, na análise de todas as regras, a gente vai flutuar entre esses dois níveis. Mas a regra 1 é tanto um convite para literalmente melhorar a sua postura corporal, de modo a harmonizá-la com a de uma vida exitosa. Então, uma pessoa que está vivenciando bem a sua vida, a vida prática está correta, coerente, que tipo de postura ela tem? Essa é a postura. Uma postura de costas eretas, ombros para trás. Então, o Jordan Peterson está falando, olha, você deve... O que está mais fácil ao seu alcance de você emular disso logo de cara? É essa postura. Mas vai além disso. Vai além disso. Eu costumo retraduzir essa regra da seguinte forma, e aí já é mais o sentido metafórico do que literal. Além de costas eretas e ombros para trás, haja com altivez, seja altivo. E isso é muito importante, porque esse haja com altivez, ele é o meio ter, não é para você nem se autodepreciar. Esse é o grande problema, autodepreciação. E isso ajuda a entender por que o Peterson faz tanto sucesso, por exemplo, com o público masculino. O YouTube, onde ele faz muito sucesso, é uma rede social majoritariamente masculina. Mas... Então, isso explica também por que ele faz tanto sucesso com o público masculino. Mas também porque ele, numa cultura de autodepreciação, especialmente para os homens, não apenas de autodepreciação, mas de depreciação. Então, os homens são depreciados pela cultura que os cerca e graças a isso começam a se autodepreciar também, a se entenderem como estupradores em potencial, racistas em potencial, etc. E o Jordan Peterson é o cara que vai falar, olha, isso está errado, você não precisa e não deve se autodepreciar, você deve agir com altivez. Então, eu coloco a autodepreciação num polo, o orgulho no outro e essa altivez no meio. Então, essa é a postura mais adequada. Então, você também não deve ser orgulhoso, claro, você não deve ser absolutamente cheio de si. Essa não é a mensagem da regra, evidentemente, a mensagem metafórica, digamos, da regra. Mas... Então, você tem que estar no meio termo. A gente deve estar no meio termo que eu classifiquei aí, utilizei a palavra altivez, entre a autodepreciação e o orgulho de forma bastante aristotélica. Aristóteles dizia que a virtude está no meio. Então, você... Todas as virtudes estão entre dois vícios, um vício por excesso e um vício por falta. Então, eu fiz essa leitura aristotélica do Jordan Peterson e falei, olha, entre a autodepreciação, que seria o vício por falta, e o orgulho, que seria o vício pelo excesso, existe a altivez e qual é a postura... E se você quiser mudar... Veja, são regras práticas também. Se você quiser adotar essa postura altiva desde já, qual é a primeira coisa, porém, evidentemente, não a única, que você pode e deve fazer? Costas eretas, ombros para trás. Então, vejam como também as pessoas que acusam ou eventualmente possam acusar o Peterson de uma certa superficialidade também pecam. Então, não estão fazendo esforço para enxergar o substrato por trás de cada uma das regras. Então, isso tem a ver também... Essa regra, ela também tem a ver com dois elementos. Um imagético também, mas outro bastante literal e ambos extremamente importantes para o Peterson, que é a hierarquia e o elemento que ele traz da biologia e do seu lado mais cientista mesmo, preocupado com as evidências científicas, das lagostas. Porque isso que eu acabei de expor, o Jordan Peterson vai buscar na cadeia evolutiva, olha, o último ponto onde esse tipo de comportamento pode ser observado e ele encontrou isso a forma mais simples de vida na cadeia completa dos seres vivos, são as lagostas. E no universo, digamos, das lagostas, nós encontramos mais ou menos a mesma coisa. existem as lagostas, digamos, vitoriosas e perdedoras e as lagostas vitoriosas têm uma certa postura, uma postura de lagostas vitoriosas. E essa, então, ou você vai ter a postura de perdedor ou a postura de vencedor numa linguagem muito própria e compreendida aqui no contexto. e isso, ou seja, e esse aspecto, ele está impresso na nossa biologia, nos nossos genes, no nosso histórico evolutivo. Por isso que o Jordan Peterson vai buscar o exemplo das lagostas. Evidentemente que os críticos, os detratores, ah lá, que absurdo, o cara está falando que a gente precisa copiar o comportamento das lagostas. Não, não é isso que ele está dizendo, evidentemente. Ele apenas está falando, olha, isso é tão verdade, isso é tão funcional e em termos de natureza, excluindo aí o ser humano da equação, tudo que a natureza preserva, preserva porque é funcional. Então, se vem preservando das lagostas até então esse tipo de comportamento, é porque isso é extremamente funcional para a preservação da espécie e para o funcionamento da dinâmica da vida. Então, o exemplo das lagostas, que depois, claro, vira uma piada, vira um meme, tanto num sentido mais positivo, mais não problemático, não crítico, quanto depois para quem quer já fazer uma crítica um pouco mais desonesta. Então, o Jordan Peterson não está falando que a gente deve emular o comportamento das lagostas ou que, por exemplo, e esse é o segundo aspecto, que a hierarquia deve ser respeitada por causa disso, porque evidentemente que a partir do momento que, digamos, a lagosta altiva se comporta dessa maneira e vence a que não é assim, você automaticamente e imediatamente criou uma hierarquia. A que age assim está acima daquela que não age. E esse é um outro aspecto que os críticos do Peterson consideram muito problemático no seu pensamento e naquilo que ele defende publicamente, porque ele faz uma defesa da existência e da ideia de hierarquias. Olha, as hierarquias existem, elas também, elas não surgiram, elas não são criações sociais puramente, elas estão inseridas dentro desse contexto natural, evolutivo, que inevitavelmente está impresso nos genes, não tem um determinismo exatamente aí, mas tem uma pista, há uma pista, olha, dentro da natureza também há hierarquia, porque o ser humano estaria absolutamente fora disso, porque, não, as hierarquias são totalmente superficiais, são construções sociais e, portanto, podem e devem ser desconstruídas, porque todo mundo é igual a todo mundo e ponto final, fim de história. Então, esses dois aspectos, o das lagostas como fundamento e da hierarquia, são aspectos que são trazidos pelos significados aí metafóricos dessa primeira regra, né? Então, a partir da famosa ilustração que Peterson faz com a vida das lagostas, e como as lagostas bem-sucedidas têm uma postura altiva, eu defendo que, para que as coisas na vida comecem a dar certo, devemos começar pelo começo, né? Então, essa correção na sua postura corporal mesmo é esse começar pelo começo. Isto é, tendo uma postura altiva, algo que permaneça entre a autodepreciação, como eu disse, E resumindo aqui já, e a arrogância ou o orgulho. Então, algumas pessoas interpretam essa altivez como arrogância ou orgulho. Eu acredito que isso seja um equívoco, né? Eu gosto de fazer aquela leitura que eu explicitei, uma leitura mais aristotélica. na verdade, a altivez é a virtude do meio e, portanto, é a virtude entre o excesso e a falta de altivez. A falta à autodepreciação, o excesso, a arrogância ou o orgulho. Então, em resumo, o que eu denomino altivez nada mais é do que aristotelicamente o meio termo entre a autodepreciação e o orgulho. ainda dentro dos significados simbólicos dessa regra 1 e já encaminhando para um encerramento aqui da reflexão, o que o Peterson está dizendo também quando corrija a sua postura e aja de acordo com uma postura positiva porque você pode fazer isso. Você é digno disso. Esse é um aspecto muito importante dentro do Peterson é uma compreensão simbólica que remete na minha visão à leitura que ele faz das próprias histórias bíblicas então é notório é conhecido que no canal dele ele tem a série bíblica onde ele faz uma análise dentro do seu repertório conceitual junguiano etc dos símbolos dos mitos dos arquétipos ele faz essa análise da bíblia é uma análise desprendida de um compromisso metafísico com a realidade daquilo é mais lido como uma história que contém certos símbolos certos significados mas por que inserindo isso dentro do contexto da regra 1 por que você pode e deve ser altivo porque existe em todos nós em todo ser humano uma centelha do divino então simbolicamente metaforicamente entre tantos outros significados o que a história do Éden está querendo dizer bom o homem não é perfeito é uma imagem muito adequada da queda do homem por um lado por outro todo ser humano contém uma centelha do divino por isso que você não pode e não deve se autodepreciar em absoluto você pode e deve tentar encontrar uma postura moderada entre a autodepreciação e o orgulho que seria essa altivez até mesmo porque todos nós possuímos uma centelha do divino e portanto somos dignos essa leitura simbólica do Gênesis bíblico ela é muito importante para o Peterson ele vai em diversas outras regras isso vai aparecer vai ser útil mas aqui para a regra número 1 eu acredito que esses dois pontos sejam extremamente relevantes de uma leitura desprendida de compromisso metafísico então de acordo com o Gênesis interpretando ali como uma história que propriamente quer oferecer símbolos e não exatamente narrar a história com H maiúsculo digamos como fato que aconteceu em algum momento da história todo ser humano contém uma centelha do divino o homem é caído sim é caído acho que isso é uma imagem muito clara do Gênesis mas ele também existe um caminho de salvação e ele contém ainda apesar de ter caído uma centelha do divino que pode deve ser cultivada e que merece sair não estar na autodepreciação plena então acredito que isso oferece aí arcabouço para uma leitura mais adequada mais aprofundada da regra número 1 costas eretas ombros para trás tudo é raro essa história aí na favela o policial já chega atirando e sabe quem é que morre? morador da comunidade pouca gente sabe mas é a pobreza que faz as pessoas entrarem para o crime aí a violência só dispara essa cena é comum não é? certamente você conhece alguém que aproveita qualquer oportunidade para disparar muitas ideias como se fosse o dono da verdade mas você não precisa aguentar essa ladainha assista ao Insight BP e descubra como desarmar mentiras sobre grandes temas no debate público em apenas 20 minutos você aprenderá lições importantes fáceis de entender e rápidas de assistir ah você vem me dizer que a pobreza leva para o mundo da criminalidade para o mundo do crime das 10 cidades mais violentas do mundo nenhuma está em país pobre e o México? o México que está lá comandado por cartéis e está no ranking com 7 cidades e aí o que você tem a me dizer aí pobreza e criminalidade? pelo amor de Deus mas a milícia explora a população sim não seja massa de manobra Insight BP a série original da Brasil Paralelo que os seus amigos lacradores não gostariam que você assistisse por que você tem um Legenda Adriana Zanotto